Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu espero, gente, que esteja tudo bem. Eu vou mostrar pra vocês. Pensa na nossa felicidade, na nossa alegria. Chegamos aqui na nossa chácara e olha o que nós encontramos, gente. Olha, vou virar a câmera aqui pra vocês verem. A gente chama a sedota do Japão, essa galinha. Chegamos aqui. Ela tava saindo do ninho com os filhotinhos. Coisa linda, gente, né? Vou mostrar pra vocês a nossa alegria de achar os bichinhos. Olha aqui. Coisa mais bonitinha. Olha aí, gente. Estão vendo, pessoal? É maravilha, né? É a natureza tão perfeita, tão bela. os baita pintinhos. Aí, agora, tiramos elas aqui pra tomar um solzinho com eles. E daqui a pouco já recolhe pro galinheiro, né? Mas só fazer uma tomadinha pra vocês terem noção do que que a gente achou na chegada. E é isso, gente. Agora, mais tarde, a gente vai trabalhar, continuar a nossa horta ali. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Mas quis fazer uma entradinha só pra mostrar ela com os filhotinhos dela nessa nessa tarde, gente. Coisa mais linda, né, pessoal? É incrível de a gente ver e é tão bom, né? E é isso aí, gente. Daqui a pouco eu já mostro mais pra vocês também. Só pra mostrar a chegadinha mesmo o que a gente encontrou aqui na chegada. Ok, pessoal? Daqui a pouquinho eu já vou mostrar mais coisa pra vocês também, tá, gente? Gente, seguindo aqui com o nosso trabalho da nossa obra, mostrando tudinho pra vocês. Mostrei pra vocês ali a galinhazinha com seus pintinhos nessa tarde. A gente já ficou tão feliz chegar e ver os os bichinhos, né, pessoal? Coisa mais boa. Aqui, ó, eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês já. Vamos começar a formar, então, os canteirinhos para depois, então, fazer a armação e tela e tudo que vai precisar. Eu vou virar aqui pra vocês verem. Olha aí o que tá ficando. aqui, ó. Então, oi aí pro pessoal, Claudinho. Oi, boa tarde. Tudo da paz? Tudo certo? Aí, ó, então, é assim, ó, gente, ó. A gente vai fazer os canteirinhos, fazer todos os quadrinhos direitinho e eu vou mostrando pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui, pessoal, como é que tá o nosso galinheiro aqui embaixo. Aqui a pumba, aqui as galinhas, ali tá a galinha com os pintinhos que eu mostrei pra vocês anteriormente. Aqui as codorna. Olha aí, gente. Olha aí. Aqui é uma outra raça de galinha que essa eu não sei o nome. E aqui os ganizé. E aí, meus amigos, como é que tá ficando? mostrando pra vocês o andamento da nossa hora. Já bem adiantado aqui. Tão vendo, gente? Vai ficar muito bom, né? Isso aí que é isso que eu tinha em mente, né? Isso aqui mesmo. Então, o galinheiro vai cortar mais uma tábua pra gente colocar lá. Olha aí. Vai ficar muito bom. Acredito que daqui a pouco nós vamos ter... Vai ficar lindo, né? Pessoal, de olhar e ver todas as verdurinhas, cada uma no seu espaço. Né? Facilita bastante também pra cuidar. Animada, pessoal, com essa... Com essa mini horta. Porque, na verdade, é uma hortinha, né? Pequenininha. Mas... Tá ficando muito bom. Graças a Deus. Você vai deixando seu like. Não esquece do like, gente. Vamos fortalecer esse canal aí. Vamos? Né? Maravilha. É isso aí. Amanhã... Agora já tá de tardinho. Amanhã... Eu vou mostrar mais pra vocês. Mais uma parte, pessoal. Do que... Como é que ficou a nossa... A nossa obra. Olha lá embaixo a água, gente. Né? Olha isso ali. Olha que lindo. Você pode ver a água lá no fundo. Tão vendo? Ó. E é isso aí. Amanhã... Eu vou mostrar mais pra vocês. Tá, gente? Até então, pessoal. Oi, gente. Bom dia. E aí? Como é que vocês estão, pessoal? Eu espero que esteja todo mundo bem aí. Todo mundo na paz de Cristo. Abençoado e com saúde. Nós aqui estamos tudo bem. Graças a Deus. No vídeo de hoje, minha gente, vou continuar mostrando. Eu fiz algumas partes ontem da nossa horta. E hoje nós estamos fazendo a parte do calcário. Fazendo... Formando os canteiros. Vou mostrar pra vocês aí uma parte como é que já tá. Já tá bem adiantado. Aí depois, né? Cercar e colocar as mudas. Vou mostrar pra vocês aí, gente. Olha. Olha, pessoal. Estamos colocando o calcário. Olha aí. Agora, então, vamos terminar essa parte aqui que falta pra botar o calcário. Aqui, esses aqui, a gente já colocou ontem. e hoje também uma parte. Olha aí, gente. Estão vendo, pessoal? Pra ficar uma terra bem boa, né? Uma... Bem tratada ela. Pra depois, quando começar a colocar as mudas, aproveitar, né? Mas vocês estão vendo como tá ficando legal a nossa horta, gente. O pessoal comentou aí que queria ver que vai ficar legal. Eu agradeço. Agradeço a todos vocês. Agradeço os comentários, pessoal. Muito obrigada. Um beijo no coração de todos vocês. Um abraço carinhoso pra todo mundo. Vocês que chegaram também, os novos que estão conosco. Muito obrigada a todos vocês. Vai acompanhando o nosso vídeo aí. Vai acompanhando o andamento da nossa horta. E tenho certeza que você vai gostar do resultado, né? Pessoal, lindo. Tá ficando bonitinho, ajeitadinho. Eu tenho certeza que nós vamos colher algo aqui da nossa horta, né? Uma verdurinha saudável, sem agrotóxico, nada de químico, nada. Que é o mais importante, né? E aí tá o Claudemir ajeitando ali. Dá bom dia pro pessoal aí, Claudemir. Bom dia. E é isso aí, minha gente. Acompanhe comigo tudo aí. Vou mostrando pra vocês os passo a passo, assim como no vídeo anterior. Você que chegou agora no canal, tem mais vídeos no canal. Tem vídeo da gente na pescaria, tem vídeos de receitinha, tem vídeos mais curtos também, que alguma coisa que a gente acha legal a gente coloca. Pra você acompanhar, e não esquece o seu joinha, gente. Pra nós fortalecer o nosso canal, né? Esse canal é meu, é seu, é nosso. Pra nós dividir momentos bons, pra nós comentar de experiências legais que a gente tem com a natureza, com a família, com os amigos, dia a dia. É isso, minha gente. É essa a minha intenção. Um beijo pra vocês e vai acompanhando. Vou mostrando tudinho pra vocês. Ó, o Galo tá animado ali, o Galo tá pedindo um like, gente. Não esquece o like aí. Beijo, gente. Aguarde aí que eu vou mostrar pra vocês. Olha aí, meu povo. Olha, já calcariamos. Coloquei o calcário em todos eles agora. Já mexi com a terra. Virei toda a terra. Já colocamos, começamos a colocar as varas em redor aqui pra colocar a tela. Tão vendo? Vai ficar bom, né, minha gente? Aí, ó. Vai ficar muito bom. Ó. Vim mais longe pra vocês terem uma noção mais melhor dela. Olha aí. Tão vendo, gente? Tão vendo, pessoal? Como que vai ficar bom? Olha aí. Agora, vamos terminar de colocar, então, as madeiras em roda e depois vai começar a fazer a parte aqui pra cima pra depois colocar o sombrito. Vocês estão vendo como vai ficar bom, né, pessoal? Eu acredito que não é bem isso que a gente tinha pensado mesmo. Observe aí tudo. ok? Vou mostrando devagarinho pra vocês. Vou mostrando tudinho de como é que vai ficar até o finalmente da nossa horta, pessoal. Vai acompanhando. Gente, olha aí como é que tá ficando a horta. Olha o andamento da construçãozinha. Ali, vou ficar mais longe aqui pra vocês poderem ver melhor. Olha a fase que já está. A gente já colocou as madeirinhas pra agora daqui a pouco largar o sombrito em cima. Vocês viram aí como tá ficando legal, minha gente. olha aí bastante trabalho mas já estamos vendo o resultado. Olha que bonito, gente. Estão vendo aí? Ok, minha gente? Acompanhe aí que eu mostro tudinho pra vocês. Esse nosso projetinho essa nossa hortinha que tá uma belezura. ok, gente? Eu já agradeço todos vocês de coração. O meu muito obrigado mais uma vez. E eu mostro tudo pra vocês aí conforme vai indo o nosso projeto. Um beijo, gente. E é isso aí, minha gente. Olha aí como é que ficou o nosso trabalho de hoje. Agora nós vamos deixar assim pra depois aí já colocar a tela e o sombrito. Mas pra mostrar pra vocês como é que ficou hoje essa partezinha que ficou muito bonitinho, né, pessoal? Eu acredito assim que já logo, logo vai tá pronto. Vamos fazer uma portinha pra colocar ali e daí já molhar bastante deixar uns dias e molhar dar uma mexida na terra e já vim com as mudinhas. Mas basicamente pra esse final de semana foi isso. E a gente agradece todos vocês mais uma vez novamente e olha aí, ó. É isso aí. Pessoal, fiquem com Deus aí. Até o próximo vídeo, minha gente. Curta, deixa o seu like, não esquece de ativar o sininho ali pra você receber a notificação dos meus próximos vídeos e um beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo, minha gente. Tchau, tchau, pessoal!